Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E caso seja mesmo contratado pelo Cruzeiro, Zeca se apresentaria ao novo clube logo ao final do Paulistão, né? E galera, o Cruzeiro ainda não confirma oficialmente, mas o Ludo Goretz da Bulgária vai aí pagar 700 mil dólares, que é cerca de 3,6 milhões de reais para contratar o Thiago. O Clube Celeste detém 70% dos direitos econômicos do atleta e os outros 30% são do Verê do Paraná. E pelo acordo entre as equipes, o Cruzeiro ainda terá direito a 25% de uma possível venda futura do jogador. E ele quer prata da casa, o Thiago participou de 8 jogos nesta temporada e marcou 3 gols e era visto como reserva imediata de Edu. E sempre entra nos jogos, toda partida praticamente ele entra, faz seu golzinho, né? Tá participando muito aí, tá? Muito bem na temporada e eu acho que vender por 3 milhões é pouco, né? E eu espero que o Cruzeiro não tenha vendido aí, não esteja vendido aí, né? Esteja vendendo, né? Por 3 milhões só. 3,6 milhões é pouco demais para o Thiago, né? O Cruzeiro pode receber uns 15 por ele aí tranquilamente. Mas eu também não duvido que esses números aí estejam errados, né? Porque, né? Tipo, hoje no Cruzeiro tá muito difícil de vazar informações, né? E a galera meio que conseguindo ainda algum furo ou alguma coisa, né? Eu não duvido nada que não seja um número real que esteja saindo. Até porque, pô, 3 milhões para um cara de 20 anos que tá metendo gol no Cruzeiro da vida é bem pouquinho mesmo. Eu acho que o Cruzeiro não seria inocente de fazer uma negociação nesses moldes, né? Mas claro, galera, o Thiago saindo, o Zeca deve estar chegando mesmo. O Cruzeiro deve estar fazendo uma grana aí com o Thiago, né? Para até ir em busca aí do Zeca, né? Então é um cara bom, é um ótimo jogador, um ótimo atacante, né? Igual o Thiago, né? Um cara mais alto e tudo mais. Pode brigar aí sempre dessa forma, né? E claro, né? Eu cairia aí no meu ponto de vista, cairia muito bem nesse time do Cruzeiro. Seja como reserva ou até jogando ao lado do Edu lá no ataque, né? Lembrando que ele é centroavante também. Então, tipo, isso aí pode meio que trazer ele para brigar por posição com o Edu. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí